Om Arunachala Ramana Leitura do livro Assim Fala Randas Aquele que alcançou liberação aos pés de Sri Ramana Maharishi Sobre aspiração E o Namás Maram A primeira coisa necessária é uma forte aspiração Para realizar e perceber Deus ou a verdade Essa aspiração fará com que você se lembre constantemente dele Porque onde está seu amor, aí está seu coração Portanto, se você realmente deseja perceber Deus Não pode deixar de se lembrar dele Por essa constante lembrança e aspiração Seu coração será purificado E sua devoção à verdade se tornará unidirecionada É muito mais fácil para um homem pobre Sintonizar sua mente no divino Do que para um homem rico Que é rico em prazeres mundanos Muitos de nossos rishis e santos nasceram pobres O caminho é simples, direto e fácil Lembre-se do amado com todo o amor do seu coração Nesse instante, você está cheio de alegria Não haverá tensão, dor ou luta Ao procurá-lo, ele o procura no santuário do seu coração Deixe o amor dele Envolver e absorver você Bhagavan, Deus, está sempre atrás de nós Ele quer nos levar para si E nos conceder a maior bem-aventurança Mas tentamos escapar dele Da mesma maneira como uma criança coberta de terra Foge de sua mãe que quer banhá-la Estamos tentando fugir da mãe divina Que quer nos purificar E nos dar a maior felicidade Nós gostamos de brincar Com os brinquedos do mundo Ignorando o chamado dela Não procure encontrar paz e liberdade Nas circunstâncias externas da vida A verdadeira liberdade e felicidade É um estado interior Que você adquire Quando está sintonizado com Deus Que habita em você Deixe que os golpes que você recebe na vida O levem cada vez mais para o Supremo Todo sadhana É para manter a lembrança de Deus intacta A lembrança É darshan A maneira mais fácil É levar ou manter na memória O nome de Deus constantemente O nome é o elo entre o devoto e Deus Traz o devoto frente a frente com ele E permite que ele realize a unidade com ele Namash Maran A recordação do nome É capaz de conceder a visão universal Pela qual se vê tudo como Deus Quando você toma o nome Está tomando o nome do Senhor Que habita em seu próprio coração Tome o nome Com toda a fé de que você é capaz Repita sem parar Um momento Esteja na cozinha Ou buscando água Tomando banho Andando nas ruas Ou fazendo qualquer trabalho físico Se você não praticar Manter o nome Sempre em seus lábios Não pode evitar ser infeliz Saiba disso De uma vez por todas O japa deve ser feito Com intenso amor e devoção a Deus E não como uma disciplina Imposta a você Por outra pessoa Se você não se alegra Em fazer japa É melhor não fazê-lo Pois isso não ajudará muito Quando você tem amor ao Supremo Japa do seu nome Deve lhe dar uma grande alegria Não é mera repetição mecânica Que ajuda Mas um fluxo espontâneo De seu amor Por ele Juntamente Com a repetição de seu nome Nem sempre é necessário Que você cante o nome do Senhor Em voz alta Nos estágios iniciais Pode ser muito útil Mas a repetição mental É muito mais eficaz Todos os nomes de Deus São grandes e poderosos Mas Ranam Tem um valor próprio O ritmo É um fator mais importante Em um mantra A melodia suave Da palavra repetida Ou combinação de palavras Tem um efeito maravilhoso Na mente distraída Por sua música harmoniosa Nenhuma letra ligada entre si Poderia acalmar e trazer mais paz à mente Do que Ram Dizem com razão Que Ram É igual em poder À sílaba sagrada Om Para o devoto Que se esforça Para alcançar Deus Através de seu saguna Ou aspecto pessoal Ram É valioso Também como o nome De uma encarnação de Deus Por este motivo Este Ram Dass Acha que Ram Nam É mais popular na Índia Do que qualquer outro nome Deus é uma maravilha Seu nome É uma maravilha maior Assim como um verme Penetra na madeira Até chegar à cavidade interna Com facilidade E sem esforço O mantra Ram Destrói gradualmente Toda a cobiça E purifica você por completo Ao cantá-lo Uma nova força Uma nova alegria E uma nova luz Se revelarão em você Então Você perceberá Que é um espírito imortal E radiante Sempre idêntico a Deus O nome é Deus O Guru O tudo em todos De fato O poder do nome de Deus É simplesmente Maravilhoso Om Shrīrãn Jairã 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 Om Namo Bhagavate Shrī Rámanaya Mãe Jairã 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 Jair O que é isso?